Música Vestibular Urgis Nesta quarta-feira, último dia de provas, os estudantes enfrentaram 25 questões de história e 25 de matemática. Os testes começaram às 8h30 e foram até o meio-dia e 30. Após duas horas do início, os alunos podiam sair. Na Escola Técnica Estadual Parobé, a partir das 10h30, começaram a surgir carinhas sérias e cansadas, com avaliações parecidas. De história eu gostei, mas eu sou de humanos. Matemáticas exatas para mim são todas difíceis. Mas vamos ver como é que vai ser. Fiz rápido, porque nem me prendi muito. Já estou cansada, esses quatro dias são bem exaustivos. É uma prova bem cansativa, bem elaborada também, mas tinha que estudar bastante para conseguir passar. Uma tristeza, para falar a verdade. Eu esperava uma coisa e foi outra. Daí, né, difícil. E matemática, mais ou menos, e história eu achei ok, assim. Na saída, muita gente aproveitou para anotar o gabarito das provas de terça. Segundo a Urgs, a prova de Química foi gabaritada por 41 candidatos e a de Biologia por 20. Já na de Geografia, ninguém acertou todas as questões. Todos os dias, a Universidade divulga o resultado no site, às 5 da tarde. Neste ano, cerca de 28 mil candidatos disputam 4 mil vagas. No primeiro dia, a abstenção ficou em 16,1%. No segundo, 17,3%. E no terceiro dia, 18,2%. A divulgação do resultado do vestibular, o popular listão, está prevista para o dia 21 de janeiro.